Música 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 Como é que está a sua capacita? Dá risada ai Música 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 Filmar o... Música 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 Miguel Se a gente não joga esse show, eles não jogam nos hits, não me dão de s***** Todos esses men que tentam usar nossas a** Então, adotem, te dão mais dinheiro, porra I don't know what you take us as Understand the intelligence, a change he has A punta, we drag the riches, we ain't done We got 99 comps, e a b**** ain't going to hit a** 99 comps, e a b**** ain't going to hit a** 99 comps, e a b**** ain't going to hit a** Who hasn't got a b****, a b**** Pessoal, copalou pra pegar a água aí? Aqui nós estamos na boa vista do Baceta Aqui é boa vista do Baceta, já escorri Pessoal cristiano aí, de lençóis Aquele viado de pilates que tá atrás lá Pela íngua Que lençóis Cumpador de sangue Cumpador de sangue License e registração It's the battle of the car You carry no weapon on You know a lot of you are I ain't stepping out of s**t On my paper Do you mind if I look around the car a little bit When my gloves are falling in the sights So there's a trunk in the back And I know my rights So you gonna need a wand for that Aren't you sharp as a tack Give me some type of law Or some somebody important or some type I ain't passed the ball But I know no better enough That you wanna legally search my s**t But we'll see how smart you are When the canines come I got nothing else I got nothing else My bitch ain't one hit me Eita? 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 Ele vai vir pra parar daqui antes de semana? Eita? 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 E aí 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 E aí